Oi, tô de volta com mais um vídeo pra vocês, dessa vez num cantinho diferente, eu nem sei se a luz aqui tá tão legal que acaba que entra claridade só de um lado aqui do quarto, mas eu queria mostrar esse cantinho, mostrar esse meu armário na verdade vocês já viram, desde antes de eu começar a gravar vídeos aqui pro canal, eu fiz um vídeo mostrando esse armário todinho que ele é enorme, eu pedi pro marceneiro fazer, e na verdade sim, era pra guardar só minhas bijuterias, eram só meus acessórios que eu tinha visto algumas fotos de alguns armários desses na internet, mas foi o único marceneiro que eu encontrei que topou fazer pra mim o armário, porque ele ficou muito maior do que eu precisava, do que eu imaginava do que eu precisava não, porque gente, eu arrumei função pra tudo desse armário, precisa dele ser enorme, ele tá todo ocupado mas como esse vídeo é bem antiguinho, assim, eu nem fazia tanto vídeo pro canal, eu queria mostrar a parte de maquiagens pra vocês assim, eu não tenho tanta maquiagem, mas ultimamente me peguei bem viciada, comprando muita coisa de maquiagem mas eu gosto do jeito que eu guardo as coisas, assim, eu queria na verdade ter uma penteadeira, eu queria que ficasse tudo em organizadores em cima, tudo exposto pra eu ver, bonitinho, mas como eu ainda não tenho, não tenho espaço, tenho que bolar um lugar aqui pra eu fazer isso é o melhor jeito que eu encontrei pra guardar as minhas maquiagens, então eu vou mostrar pra vocês de pertinho como é que eu guardo e algumas coisinhas que eu tenho pra matar a curiosidade de vocês, tá bom? Então vem comigo. Igual eu falei, ele é muito grande, eu já mostrei no vídeo, então eu não vou mostrar tudo pra vocês de novo ele tem essa tampa que eu deixei até aberta, porque é muito pesada essa tampa aqui então eu já deixei aberta pra facilitar o processo a intenção era colocar um espelho aqui na época, só que como ele é grande, ele fica muito longe pra mim então eu acabei que eu não coloquei, porque eu achei que eu não ia usar esse espelho e aqui ele é todo forradinho, né, tanto aqui como de veludo como aqui, ele é forrado essa parte que eu guardo acessórios não vou mostrar, mas a parte da maquiagem começa aqui pra organizar melhor, eu comprei essa... como é que chama isso daqui, gente? é pra colocar na cozinha, sabe? Na gaveta de colocar talher esqueci porta-talher, né, eu acho que é, que chama, não sei e aí eu guardei aqui, aqui eu tenho os pincéis os pincéis grandes, gente, não repara que meus pincéis estão imundos eu tenho que tirar um tempo pra lavar todos daqui fica os pincéis maiores, de base, de blush, de pó aqui fica os pincéis menorzinhos, né, de olho pincéis de boca, pra corretivo, pra sobrancelha tem um caboquinha aqui, esse cabu que eu cobrei, eu nunca usei esse cabu que é da Avon nunca usei, mas enfim olha aí eu bagunçando tudo esses pincéis eu tenho de várias marcas, assim, eu tenho um xingling os mais caros que eu tenho são da Sigma que eu ganhei uma vez, uma parceria que eu, na época, fazia com eles nesse outro compartimento usamos lápis, tem alguns que ainda estão na caixa e lápis, ou de olho, ou de boca, eu tenho aquela letra delineadora eu tenho o delineador que eu não sei usar eu deixo aqui porque de vez em quando eu fico treinando mas ainda não consegui aí tem um pincel de boca aqui também, eu tinha até esquecido dele que é que esses retratos, eu amo esse pincel de boca aqui, acho que é do Boticário ai, não tô, achei a marca aqui mas eu acho que é do Boticário e tem apontadores, aqui, eu amo esse da Blanche esse da Blanche, ele tem duas entradinhas que é uma pra pincel ou pra lápis maior e um pra lápis mais fininho até sujo tem outro menor aí aqui, nesses aqui, eu tenho lápis de boca, esses aqui na verdade não são lápis são batons, lápis mesmo, da Blanche e esse batom esse batom eu acho que é esse aqui, gente acho que é gloss, né mate, que é da NYX que a minha mãe não deu aqui tem um corretivo não é bom que eu não tô mostrando esse que dá filmar sozinho tem um corretivo e aqui são máscaras de cílio tem um da MAC eu amo esse que é o The Real tá de cabeça pra baixo esse da Benefit eu adoro e o da Colossal que é o mais baratinho aqui eu tenho lencinhos de maquilantes e lenços normais que é ele bonito, né esse lenço, eu achei ele tão lindo eu tenho até dó de usar e bem, que eu já expliquei pra vocês eu uso o mais baratinho pra enquanto eu tô fazendo maquiagem pra limpar na mão e tal e o melhor pra eu tirar maquiagem mas eu acabo que esses daqui eu uso mais quando eu viajo assim, aqui em casa eu prefiro usar o de maquilante com o algodãozinho mesmo aí aqui dentro dessa caixinha eu tenho alguns iluminadores que é esse daqui da MAC que é o Prep & Prime e eu tenho um da Mary Kay também esse daqui não, esse que é pra passar debaixo do olho pra dar uma iluminada sabe, na olheira assim aí eu tenho corretivos líquidos esses estão de cabeça pra baixo porque ele tá no finzinho eu amo, amo, amo esse daqui da Tracta agora eu não sei porque eles diminuíram o tamanho da embalagem eu tenho ah, tem outro corretivo aqui pequenininho esse tá claro pro meu tom de pele esse da Natura aí eu tenho aqui aí eu tenho um primer da Mary Kay tem o Professional que é o mais famosinho assim, é muito bom de fato o meu Curvex vocês já viram no vídeo de comprinhas e umas amostrinhas que eu tenho aqui da Too Faced da Mary Kay que eu acabo que eu até esqueço de usar não sei porquê e aqui tem outra caixinha eu vou guardando em caixinhas gente pra tentar ficar mais organizado possível eu tenho minha Beauty Blender e eu tenho algumas esponjinhas soltas só dois sistemas que estão meio sujas aqui eu tenho pincéis tem alguns da esses aqui são Xing Ling que eu comprei e alguns da Sigma esses estão limpinhos eu acho que se brincar eu nunca nem usei esses pincéis então fica aqui agora eu tirei de um lugar não está cabendo porque tudo aqui gente é milimetricamente calculado do lado de cá são minhas bases primers e afins tem um esse hidratante protetor da Nivea tem um primer que está caidinho aqui deixa eu ver caiu ah esse é um primer é esse é BB Cream na verdade esse é BB Cream da Candice Berenice tem a base da Candice Berenice o BB Cream da L'Oreal eu amo esse BB Cream acho a cobertura dele muito boa só que eu não sei eu tenho uma cisma que ele me dá espinha diz que sai uma versão nova depois eu quero até testar ah tem o primer da Make B que eu ganhei mais base essa daqui é Super Stay da Maybelline e aqui deitadinho porque essas caixinhas não cabem em pé eu tenho The Professional Agent Zero Shine que é um pozinho pra modificar a pele eu tenho o BB Cream da Latica que vai sair que eu já mostrei pra vocês no videozinho de compra que ele é novinho esse aqui eu nem testei ele direito e a base da Natura que também é bem famosinha que é a Efeito Pó da Natura Una que eu gosto bastante dessa base aqui então nessa parte de cima é assim que eu guardo as minhas coisas o resto da maquiagem fica nesta gaveta aqui aí essa gaveta ela não tem divisória então o que eu fiz eu comprei essas divisórias de plástico e montei aqui do jeito que eu precisava na verdade eu tô precisando de mais um espaço por exemplo tipo os batons os novos que eu comprei que eu já mostrei pra vocês da Retromat eles já não cabem na minha caixinha de batom tô precisando comprar outra dessa daqui pra colocar batom aqui são os meus batons eu guardo todos eles de bundinha pra cima assim pra ver o nome que fica mais fácil e a maioria como vocês podem ver é da MAC o único que eu não tenho que é da MAC que é esse do Boticário do Make B que é um vermelho lindo e esse da Nars que também ele é bem bonito deixa eu mostrar ele é um rosa mas só que ele é meio cintilante eu acabo usando ele bem pouco assim mas ele é muito bonito esse batom e o resto tudo da MAC esse que eu guardo na caixinha de papel que vocês estão vendo a louca eu já falei pra vocês que eu gosto que eu gosto de guardar as coisas na caixinha porque são de coleções tipo esse da Lurinha Quete que eu tenho muito que eu acho essa embalagem muito linda não tenho coragem de jogar fora gente esse da Rihanna esse da Rih esse tá na caixinha e esse daqui é o do Pedro Lourenço esse daqui não ficou tão febre que eu não sei porquê que na verdade ele ficou na caixinha então eu quero comprar de acrílico quero ver se cabe né duas aqui lá da lado pra eu guardar todos os batons essas caixinhas ficarem iguais aí aqui eu tenho espelhinho aí esse batom foi o... esse batom esse espelho foi o que eu ganhei que eu falei pra vocês no vídeo de comprinho eu ganhei junto com primers esqueci de mostrar um espelho aqui de aumento seu espelho esse aqui é coisinha pra passar na espinha esse aqui também é pra colocar na espinha que é tipo são adesivinhos sabe que você colocar na espinha acho que não resolve muito não e eu tenho um backup aqui desse band-aid da band-aid que pra mim não resolve nada esse tipo e tal aí de cá eu tenho blushes eu não tenho tanto blush eu vou filmar sozinha é foda né eu tenho esse smooth mineral esse ele é bem antiguinho da Avon mas eu gosto porque ele tem uns brilhinhos então eu gosto de passar às vezes quando eu vou gravar vídeo ou quando eu vou sair à noite porque ele tem bastante brilho deixa eu ver se eu consigo aqui gente assim ele é solto tá vendo só que ele tem muito brilho e é muito pigmentado não pode passar muito sabe senão fica muito brilhoso deixa eu colocar ele aqui por cima aqui pra cima eu tenho esse da Tracta mas na Tracta eu fiquei apaixonada eu tenho dó de usar se não gostar ele era de oncinha dá pra ver alguns resquícios ainda não né acho que não dá mais pra ver ele era de oncinha a oncinha sumiu na verdade verdadeira ele não é muito bom não mas enfim ai gente dando conta de filmar sozinha tem um da Avon bem antigo que é o que eu mais gosto e tem o que eu mais gosto e tem o que eu mais gosto e tem o que eu mais gosto esse é o Melba que eu adoro essa cor assim e eu tenho um da Lurinha Aquatic que eu já mostrei pra vocês em videozinhos de cá aí neste de cá eu tenho os batons que eu falei pra vocês que foram os últimos que eu comprei da Retromate eu tenho o iluminador da Benefit que é o High Beam tem o creme pros olhos eu tô usando esse daqui tá acabando já que é da Vult e eu tenho o da Avon que eu já mostrei pra vocês que eu tô esperando pra esse da Vult acabar pra eu começar a usar aí aqui eu tenho um Primer pros olhos da Urban Decay e eu tenho alguns backups desses batons da Blanche que eu adoro que parece que saiu de linha e eu tenho alguns aqui ainda porque já tem uns começados e tem esses que estão novinhos aí de cá eu tenho duas paletas maiores que é da Naked que é a que eu mais uso disparado e essa é da Sephora eu falo Sephora mas é Sephora, né mas não sei francês não falo francês porque eu consegui aqui é da Sephora ou Sephora sei lá como é bem bonito eu uso bastante eu gosto dessas dessas paletas mais neutras porque como eu não sei fazer maquiagem, né aí lá no fundinho tem embalagens vazias da MAC pra fazer o Back to MAC aqui eu tenho minha paletinha de corretivos que eu amo que é a que eu mais tô usando agora aqui são pós bronzeadores eu tenho o da Lurinha Aquatic que eu já mostrei e esse da Avon que eu tenho ele também já tem um tampão é que eu mais uso e aqui no fundo são sombras eu tenho essa paletinha da MAC que eu ganhei é assim na verdade é de lindo tenho essa outra paletinha da MAC é só sombras neutras tá vendo eu não tenho sombra colorida gente eu não sei fazer maquiagem eu tenho essa pequenininha que é uma mostrinha da Lancome que eu ganhei aqui tem uns tons os cor de rosa são muito, muito, muito brilhantes tem marronzinho com cor de rosinha são meio brilhantes e aqui nessa outra aqui do fundinho são sombras soltas eu tenho essa daqui da Barroco Tropical do Make B do Boticário Barroco Tropical mesmo gente é um trio de sombras é rosa, verde e marrom eu acho essa embalagem linda, linda, linda essa embalagem do Boticário eu tenho essa pretinha da quem disse Berenice que é um pretinho com brilho e essa aqui não é sombra é um delineador dourado da MAC cadê aqui? que eu não sei fazer delineado então eu uso como base de sombra porque eu não sei fazer delineado bom é isso bom gente então é isso espero que não tenha ficado tão ruim esse vídeo porque é difícil ficar segurando a câmera numa mão e mostrando com outra mão fiquei meio embadanada vocês viram que eu não tenho muita coisa eu tenho realmente porque eu uso o que eu preciso pra atender minha necessidade porque não adianta eu ter sombra um pouco colorida paletas mas paletas com um monte de cores sendo que eu não sei fazer eu não sei usar então eu acho que a make neutra cabe em qualquer lugar combina com qualquer roupa não tem problema então é só que eu uso aqui eu sei fazer mais ou menos né mas eu me viro então do jeito que eu posso eu queria ficar com elas expostas assim como eu falei e eu bolei um cantinho porque eu não tenho tanto espaço no meu quarto só pra colocar tipo uma penteadeira alguma coisa assim então eu bolei um cantinho que eu acho que vai ficar legal eu vou continuar guardando elas daqui no meu armário do jeito que tá mas só pra eu deixar algumas coisinhas expostas pra eu ter uma bancada pra poder me ajudar pra poder fazer maquiagem eu vou pensar em iluminação legal em quem vem for providenciais mas fiquem tranquilas que eu mostro tudo pra vocês eu acho que fica a dica pra vocês comprarem esses divisórios não sei se eu comprei na Leroy Merlin se foi na Tokstok talvez num vídeo que eu mostre né todo o armário talvez eu fale porque eu mostrei logo o que eu montei que eu comprei o armário que eu guardei tudo que eu organizei então talvez na época eu tenha falado qualquer coisa é só assistir o vídeo eu vou deixar o link aqui do vídeo mostrando o armário todinho pra vocês porque ele é antiguinho mas eu acho que vale a pena assistir e eu quero saber agora como vocês guardam a maquiagem de vocês assim é porque cada um tem uma mania cada um tem um jeito esse foi o jeito que eu arrumei que ficou melhor pra mim né pra atender a minha necessidade eu quero saber como vocês guardam se vocês tiverem uma ideia e falam ah Dani faz isso aí que vai ficar legal e tal deixe pra mim também que eu quero saber tá bom então espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esquece de dar um joinha no vídeo e de se inscrever aqui no canal pra assistir os vídeos primeiro um beijo tchau e até o próximo vídeo